A CIDADE NO BRASIL Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver Que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta ao pano, rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto eu hei de passar Não há poder que me vença, mesmo morto eu hei de passar Com licença, com licença, com rumo à estrela polar Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal de ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci Chamaram-me um dia, cigano e maltês Menino, não és boa-rês Abri uma cova na terra mais funda Fiz dela a minha sepultura Entrei numa gruta, matei um tritão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Havia um comboio já pronto a largar E vi o diabo a tentar Pedi-lhe um cruzado, fiquei logo ali Num leito de penas dormi Puseram-me a ferros, soltaram o cão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Mãe um cruzado, mas tive o diabo na mão Tchau, tchau! Amém.